Aos 30 anos não contava em contrato em São Pedro do Sul, como é que tudo isto aconteceu? Como é que vieste aqui parar? Portanto, sabe que no futebol a vida dá muitas voltas e infelizmente tive algumas fases menos boas na minha carreira, que uma delas foi a lesão, que fez com que a minha vida mudasse. Também acometi alguns erros em ir para campeonatos talvez menos conhecidos e, no fundo, acabei por ser um pouco esquecido e, pronto, surgiu esta oportunidade de estar aqui no São Pedroense para dar mais uma hipótese ao Targino, que ele está bem, para as pessoas verem que ele está bem e estou muito feliz aqui. Até porque com 30 anos, normalmente há aquela ideia que o jogador quando chega ali aos 30 já começa numa curva descendente. No teu caso, também é isso que pretendes provar, é que não estás de todo acabado? Sim, infelizmente em Portugal temos essa ideia dos jogadores que têm 30 anos, já estão numa fase descendente, mas eu tive a oportunidade também de jogar na Dinamarca e na Polónia, inclusive na Turquia e eles lá veem as coisas de outra maneira. veem que os jogadores com 30 anos estão no auge da carreira, entre aspas, porque conseguem combinar a experiência e a inteligência e também com forma física. Portanto, a ideia que as pessoas têm em Portugal, para mim, acho que não é muito revelante. Recuando um bocadinho no tempo, e tu falaste precisamente daquela lesão, isso foi numa altura muito importante, porque tu estavas numa fase ascendente, falou-se inclusivamente do Benfica, como é que tudo isso se proporcionou, tudo isso se desenvolveu e depois acabou por cair um pouco por terra? É verdade, foi numa fase da minha carreira que eu estava bem, que estava a jogar e a fazer golos, numa vitória de Guimarães, mas tive o azar e a infelicidade de me acontecer aquela lesão e parece que foi tudo por água abaixo, mas na verdade é que o Benfica tinha já inclusive adiantado metade do meu passe e tive aquele azar. Psicologicamente foi uma situação que certamente te mexeu contigo. Como é que tu conseguiste depois inverter o cenário, que era um cenário negativo, estavas lesionado, como é que depois conseguiste encontrar novas forças? Sim, foi um grande azar, sinceramente fui muito abaixo durante essa primeira fase da minha lesão, porque foi um sonho que me fugiu das mãos, mas encontrei forças com os meus familiares, com todos os meus amigos, também os adeptos e todo o Vitória de Guimarães me apoiaram bastante e foi assim que eu consegui dar a volta à situação. até porque quando voltei, voltei bem, até fiz dois golos ao Sporting, por isso foi uma fase negativa que depois se tornou positiva com a minha volta. Quando olhas para trás, tens a noção de que poderias ter feito coisas diferentes para uma carreira que levava esse rumo ascendente e que depois parou? Sim, eu tenho a noção disso, eu olho-me ao espelho e posso dizer que eu pelo menos lutei e fiz com que as coisas acontecessem, que foi o interesse não só do Benfica, mas de outros clubes grandes aqui, e eu tenho a noção que eu fiz, pelo menos esforcei-me para tal, felizmente na vida nem tudo o que a gente quer acontece, mas estou aqui e mais uma vez, para dar-me o melhor, não em grandes palcos, mas em um clube humilde como é o São Pedrense, com pessoas que me receberam bastante bem, portanto, não é lá em cima, é aqui e há que ter força com o apoio desta gente. Ainda antes de irmos ao momento atual, tinha duas questões para ti. A primeira tem a ver com o facto de tu não te restringires apenas ao futebol português, portanto, tens passagens interessantes, curiosas, porque não foste muito para aqueles países habituais, que estiveste há pouco disseste na Dinamarca, portanto, também por aí, levas uma história de vida diferente, com momentos marcantes. Sim, foi, com 21 anos eu fui para a Turquia, sei que nessa altura não se falava muito dos jogadores portugueses irem para esse país. Hoje é mais normal, não é? Hoje é mais normal, já passaram 9 anos que isso aconteceu e no ano a seguir fui para a Dinamarca, também é um... sei que não é muito normal, mas foram grandes experiências que ficaram marcadas. Foi, com certeza, em termos futebolísticos, foram super importantes para mim porque aprendi também outros tipos de trabalho e outros métodos e que futuramente, quem sabe, a seguir ao futebol, posso vir a introduzir isto aqui no futebol português. Tu, e passando agora para a atualidade, ainda neste último fim de semana tiveste uma experiência, acredito eu, que já há algum tempo não tinhas, jogar num pelado, não é? Exato. E também correu mal em termos de resultado e para ti também porque te lesionaste, mas isto é um sinónimo de que o futebol dá mesmo muitas voltas e às vezes muito maiores do que aquelas que as pessoas acham. Sim, toda a gente sabe, o futebol dá muitas voltas, não só o futebol, mas na vida. E antes do jogo acontecer, algumas pessoas me ligaram e perguntaram como é que vai ser, como não vai ser. Eu disse, quem gosta de jogar futebol, joga até em cima de vidros. E eu estou aqui a representar o São Poderense, por isso, seja em que tipo de terreno for, eu estou aqui é para ajudar o São Poderense. Por isso, foi um bocado estranho e foi, mas quando entrei para dentro das quatro linhas, o que eu só estava a pensar era na vitória. Como é que tu te sentes nesta nova realidade que tu tiveste, salvo erro, algum tempo parado? Cerca de meio ano estou... Estive em Angola também. Exato. Essa paragem, este regresso a Portugal, como é que foi esta readaptação? Não foi fácil, porque a última experiência em Angola não correu muito bem, porque eu penso que o campeonato angolano não é profissional, apesar de ter equipas de primeira divisão. Para mim não é um campeonato profissional, devido à sua organização e mesmo os dirigentes em arbitragens. Penso que aquilo só mesmo vem para acreditar no que é que se passa lá e foi uma experiência menos boa. Portanto, a minha vontade era mesmo voltar a jogar futebol num país em que as pessoas vivem futebol de maneira diferente, que levam as coisas muito mais a sério, mesmo não sendo em campeonatos profissionais, as pessoas estão de corpo e alma no clube e é isso que eu quis. Descentes que há mais profissionalismo até em alguns clubes não profissionais, como é o caso do São Perenço, do que noutros clubes que se dizem profissionais e, Bruno, também já passaste? Sim, sem dúvida. Há uma grande distância no que se fala entre o amadorismo e o profissionalismo. Às vezes escreve-se que é um campeonato amador, mas os clubes são profissionais e, no caso de Angola, foi o contrário. É um campeonato profissional, mas a maioria dos clubes, não todos, mas a maioria dos clubes e mesmo da liga é super amador. Uma época ainda há meio, o São Perenço está com oito pontos de atraso em relação ao primeiro lugar. A meta, o objetivo é a subida de divisão? Sim, com certeza. Não há que esconder. Nós aqui no São Perenço, as pessoas de São Pedro, toda a gente que está aqui com o clube, quer que o clube cresça, quer que o clube suba a divisão e não há que esconder. Há que dar a cara para isso e eu tenho a certeza que, tanto eu como os meus colegas, queremos ver o São Perenço para um ano na CNS. E para um ano, onde é que podemos ver o Targino? Na minha cabeça, neste momento, é que se diz. Eu vou fazer de tudo para ajudar o São Perenço. Eu tenho a certeza, se isto continuar bem, não me importo ficar aqui, porque gosto de viver em São Pedro. As pessoas aqui de São Pedro têm-me recebido muito bem, toda a gente fala comigo e estão sempre prontas a ajudar. E porquê mudar-se se eu estou feliz aqui? Normalmente os clubes que estão mais acima são clubes do litoral. Agora vemos alguns exemplos do interior que estão a conseguir afirmar-se no principal escalão, como o Tondela, como o Aroca, como o próprio Chaves. Acreditas que isso pode continuar a acontecer no futebol português, pelo exemplo que estás a viver nesta altura? Sim, com certeza. Eu vim para aqui também porque acredito neste projeto e esses clubes, como o Aroca, como o Tondela, como o Chaves, é uma motivação para nós e para as pessoas que estão a dirigir o clube. É uma grande motivação. Portanto, se nós vemos que eles conseguem, porquê é que a gente não consegue também? Não, tá. Então, obrigado.